Resolução da questão do Enem para quem tem bastante dificuldade, ok? Então, essa questão é a questão 136 do Enem 2020, tá certo, pessoal? Prova amarela, tá bom? Então, vem aqui comigo, presta bastante atenção, depois eu vou dar um zoom nesse gráfico aqui, vai ficar bem mais interessante. Vamos ver o que é, o que cobra essa questão. Ó, um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção dos seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos, ponto. Então, aqui tem o gráfico, tá, da quantidade de itens produzidos, aqui eu tenho a receita em vermelho e em amarelinho aqui para vocês o custo, tá certo? Volto já para cá. O que a questão quer? O lucro é determinado, diferença, conta de menos, receita menos o lucro. Então, essa parte aqui é muito importante, tá? O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Então, a letra A, B, C, D ou E. Pessoal, é... Vamos ressaltar isso aqui, pessoal, ó. O lucro, o lucro é determinado pela diferença da receita menos o custo, tá certo? Então, dá uma olhada aqui. Pessoal, eu tenho esse vermelho aqui, é minha receita, e eu tenho esse amarelo aqui, é o custo. O que ele está querendo é o gráfico que representa o lucro. Ele quer o gráfico que representa o lucro dessa empresa, em função da quantidade de itens produzidos, tá certo? Antes de começar a resolução, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Aqui, ó, receita e custo. Vamos supor que essa caneta aqui, só para vocês terem noção, que essa caneta aqui, tá? Ele tem um custo, tá? A empresa vai gastar aqui para fazer essa caneta, um exemplo, 5 reais, beleza? Beleza? Beleza, 5 reais é o custo, o que ela custa para mim. A receita é o que é vendido. Vamos supor que eu venda essa caneta aqui numa loja por 7 reais, tá certo? Então, ele diz bem aqui, ó, o lucro é determinado pela diferença da receita menos o custo. Então, o meu lucro seria quem, ó? L de lucro, tá? Seria minha receita, 7 reais, tá? Menos o custo, 5. Então, isso quer dizer que, ao final de tudo, eu ia lucrar com a venda dessa caneta, 2 reais, ok? Agora, eu quero que você preste atenção que toda vez que a receita e o custo forem iguais, um exemplo, ó, o custo é 5 reais, um exemplo. A receita foi 5 reais também, tá certo? Então, o lucro vai ser quanto, ó, 5 reais menos 5. Isso aqui vai me dar um lucro de 0. Então, preste abaixar a atenção que toda vez que a receita e o custo forem iguais, tá? Forem iguais aqui, o lucro sempre vai dar 0. Isso aqui é muito importante, tá certo? Então, vamos aqui comigo. Eu vou dar um zoom aqui agora nesses gráficos para melhor interpretação. Então, pessoal, ó, esse gráfico aqui, o A, o B e o C e o D, representa o lucro, tá? E esse aqui representa o seguinte, ó, eu tenho em vermelho a receita e o amarelo o custo. Ele quer saber o gráfico que representa o lucro. Olha, pessoal, que interessante, ó. A minha receita em 5, ó, em 5 ele tá aqui, ó, a receita é vermelha, ó, tá 5. O custo também tá em 5. Ou seja, nesse ponto 5, quantidade de índices 5 e o dinheiro 5, o lucro e a receita são iguais, ó, estão do mesmo ponto. E o que foi que a gente aprendeu? Que quando a receita e o custo são iguais, o lucro é muito bem, é 0. Então, vem aqui pra mim, ó, olha pra o gráfico A, lucro, tá? Ó, o lucro aqui, ó, tá partindo, ó, do 0, ó, tá aqui, ó, quando for 5, o ponto é 0 aqui, ó, quando for 5, beleza. No B, A tá partindo do 0, ó, o zerinho aqui, ó, tá partindo do 0, realmente, quando for 5, é 0 e 0. No C, ó, tá partindo do 0 também, ó, tá partindo do 0 aqui, ó, tá entendendo? Ó, do 0. Quando a gente for pro D, também tá partindo do 0, ó, o D, ó, tá partindo do 0 aqui, ó, do 0, ó, do 0. Agora, quando a gente for pra UER, já não tá partindo do 0, tá partindo do 5 e tá errado. Quando a receita e o custo são iguais, tá? O lucro é 0. Então, não pode ser esse gráfico aqui, ok? Não pode ser esse gráfico. Aí, a onda é que eles são iguais novamente, ó, no 15, ó, quando aqui for 15, ó, eles vão se bater aqui, ó, ó, são iguais novamente, ó. Aí, uma interseção, ó, quando for 15, tá? É 40 aqui, ó, tá? Tá? Então, a receita e o custo, eles vão ser iguais. Então, no 15 também tem que tá batendo no 0, vamos ver, ó, 15 também tá na linha 0, ó, na linha 0. 15 também tá batendo na linha 0 aqui no C. No B, 15 também tá batendo no 0. Agora, aqui no D, o 15 não tá batendo no 0, ó, tá batendo aqui mais ou menos no 45. Ou seja, não pode ser a D, tá certo? Então, fica entre A, B e C. Aí, agora, você presta atenção no seguinte, ó, presta atenção aqui. Note que a receita entre 5, tá? E 15, a receita, que é esse vermelho, é menor do que o custo. Como assim, pessoal? Ó, vamos supor que o custo, o custo seja igual a 10 reais. 10 reais. E a receita, a receita seja menor do que o custo, a receita seja 8 reais, certo? Nesse caso, quando o custo é menor que a receita, quanto é que é o lucro? O lucro vai ser quem? Vai ser a receita 8 menos 10. Então, eu tenho, não tenho lucro, eu tenho um prejuízo, né? 8 menos 10, menos 2. Então, tem um prejuízo, tá? Então, note que entre 5 e 15, a receita, que é esse vermelho, é menor do que o custo. Então, o lucro entre 5 e 15, 5 e 15, vai ser negativo. Tem que estar para a parte de baixo, ó. O A tá, ó, aqui, ó, tá negativo, ó. Aqui tá negativo, entre 5 e 15, aqui tá negativo. O B, entre 5 e 15, não tá negativo, tá na parte positiva, ó, tá na parte positiva. Então, isso não pode, né? Quando a receita é menor do que o custo, não tem lucro, tem prejuízo. Então, não pode ser B. Então, eu fico entre A e C. E olha que o C, ó, entre 5 e 15, também tá do lado positivo, também tá do lado positivo. Não pode ser a letra C, o que concretiza aqui, que é a alternativa A de amor. Gostou da resolução dessa questão? Deixa o comentário lá, professor, ficou grande demais, ficou pequeno, ficou interessante. Eu preciso desse teu feedback. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.